A moradora de Juiz de Fora está em Apuros. A casa dela foi tomada pela lama durante um temporal. A destruição foi grande, viu? O problema teria sido causado por uma galeria entupida. A água da chuva toma conta do terreno. Nas imagens é possível perceber a força da enxurrada. O vídeo foi registrado pela dona Maria. A água que veio do terreno vizinho invadiu a casa dela e o prejuízo foi grande. Dessa vez ela veio muito com a pressão, quebrou o muro, fiz um sacrifício, né? Estragou a casa, o sofá, amassou minha máquina novinha ali, sabe? Que passou muita quantidade de água. E os vizinhos tiveram que ajudar a tirar a água dentro de casa. Segundo os moradores, a prefeitura construiu ao lado do imóvel uma galeria para escoar a água da chuva. Mas eles reclamam que ela está entupida e não suporta o volume de água que desce do terreno de cima. Fiquei feliz, já limpei, já tirei a sujeira, né? Garrafa, porque desce muita sujeira a casa de cima também. Depois disso, dona Maria convive com o medo da chuva e espera uma solução. Vim arrumar o meio fio ali e tirar essa água, porque senão minha casa vai cair, os tomatecos registrados aqui. A Secretaria de Obras de Juiz de Fora informou que vai enviar uma equipe ao local para fazer uma vistoria. A gente...